A METALEIRA DO VAPÔ Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela flui Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com o Zé Rani Não tem saído em cima de mim É que ela gosta dos cachorros No meu rio descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, tá, tá É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, 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 tá É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, 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 tá É que ela gosta dos cachorros Nem eu, nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela flui Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, 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 tá Pernambuco, vaquejada 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 Pernambuco, vaquejada